As personalidades que vão integrar o Conselho Pedagógico da Escola Superior Agrária foram empressadas pelo professor João Monei Paiva, Presidente do Instituto Politécnico de Víceps. O ato público dá sequência aos resultados da eleição para a Constituição deste órgão da ESAV e ao despacho de homologação do Presidente do IPV. Constituído por igual número de representantes do corpo docente e dos estudantes, o Conselho Pedagógico é um órgão de gestão da Escola Superior Agrária de Viseu com importantes competências das quais destacamos pronunciar sobre as orientações pedagógicas e os métodos de ensino e de avaliação da escola, promover a realização da avaliação do desempenho pedagógico dos docentes, aprovar o regulamento da avaliação do aproveitamento dos estudantes, pronunciar sobre a criação e planos dos ciclos de estudos ministrados, pronunciar sobre o calendário coletivo e os mapas de exame da ESAV. A finalizar a cerimónia, o Presidente do IPV saldou as individualidades agora em Poçadas, destacando a participação dos estudantes nos Conselhos Pedagógicos e na atividade académica das escolas integradas no Politécnico de Viseu. A finalizar a cerimónia, o Presidente do IPV saldou as individualidades nos Conselhos Pedagógicos e na atividade académica das escolas e na atividade académica das escolas e na atividade académica das escolas e na atividade académica das escolas. E aí